Primeiro que taxista que tem honra, caráter, índole e idoneidade não anda com esse senhor aí do jornal que você cita Segundo, o grande cavalo paraguaio é esse aplicativo que foi disponibilizado guela abaixo dos taxistas da cidade de São Paulo um grande terrorismo, isso sim, se trata desse aplicativo oportunismo, oportunismo de galocha um aplicativo lixo, um aplicativo que não vai chegar no pé nem dos algoritmos de Uber, nem dos algoritmos de 99 nunca, jamais 5 milhões de reais pra fazer essa porcaria, esse lixo mentira deslavada mostra pra quem entende de programação que esse aplicativo custou 5 milhões de reais mostra pra quem entende de programação que esse aplicativo custa 350 mil reais por mês de manutenção dentro dos servidores da Prodan eu acho que tá na hora de acabar com essa pouca vergonha de tentar ganhar no grito taxista inocente taxista não sabe o que é código fonte taxista não sabe o que é algoritmo poucos sabem 5 milhões de reais para fazer esse lixo mostra nota fiscal em cima de nota fiscal abre os códigos fonte para uma auditoria de uma empresa idônea que faz programação não tem nem o que falar eu tô evitando aparecer em redes sociais eu tô evitando aparecer em debates mas o sangue sobe o sangue ferve um cavalo paraguaio falando de outro cavalo paraguaio vocês não tem vergonha na cara mesmo eu tô evitando e aí Obrigado.